Olá pessoal, Olá pessoal! Olá pessoal! Eu sou meu nome do Paulo, do meu filho, e eu moro e me descobri na próxima de 50 anos e moro lá entre as 4 culturas de Itaqué, de Lancavão, São Madeira, Sacos de Minas Gerais, e eu vou no Rio de Janeiro com o Pajás. Hoje a minha briga principal é para que as pessoas, que não vão ser bem atendidas, mas que as pessoas responsáveis, os deputados, os vereadores, tirem as pessoas das ruas e deem a dignidade. Ouviu o nome da Secretaria da Deputura? A gente já quer que as pessoas saiam das ruas e deem a dignidade. Por quê? Aqui na Alicanduba nós temos roubos, assalto, roubaram o filho, roubaram o poste, roubaram tudo. Todos os padrões aqui, que é do Pacto do Caco, roubaram. Aqui eu já estou perma, temos lá o Pacto e estou perma. Eu já tenho pelo menos uns 5, 6 vídeos lá, até agora não fizeram nada. Matei o bem, na época da eleição fizeram o calçado, acabou a eleição, parou. Dê um tempo, fizeram tudo, disseram o que vai fazer, não fizeram, não fizeram, não fizeram. Eu, Lúcio, que eu estou vindo, era feito agora com o prefeito lá na Assembleia. Vila Bela, eu queria agradecer o nome do secretário, o Pinheirinho, tá? Depois de muito tempo, vai ter agora o assalto em água lá. Vila Bela, pela primeira vez, não estou falando bem desse prefeito, eu estou falando do gestor. O gestor, Ricardo Rouros, a Vila Bela agora vai ser feita. Mas o meu dia passado não está sendo feita. E temos lá, o Conjunto Vitor Toma, a semana passada, tivemos inaugurado um lado. Eu, Lourinho, vou derrubar para mim. Eu nunca vi um prefeito fazer tanta obra na área da saúde. E nós temos aqui na subprefeitura um movimento da saúde que fala contra esse prefeito. Tivemos até uma pessoa lá do dia, metendo o pau no trabalho do prefeito, e ele é do conselho. E ele está vendo o trabalho. Metade do que está sendo feita na saúde, metade, nunca nenhum prefeito fez isso. Esse prefeito está de parabéns. Infelizmente, tem muito a fazer, mas é fácil, é retrato, é registro. Eu estou falando como o Lourinho Rodríguez, eu estou na rua todo dia, estou na subprefeitura de São Mateus todo dia, estou em Sacopeipa e estou na prefeitura e na cama dos prefeitos, levando ofício. Cada vídeo que eu faço, o Márcio me conhece, é um ofício. Então, eu sei, eu vivo e eu estou com a pele de São Mateus hoje aqui. E eu quero agradecer a cada um de vocês, principalmente que você é o Hélio Rodríguez. Você é o cara que merece, ali com respeito, a nossa dedicação. Porque você não é uma das outras pessoas, você vive com as pessoas, como eu, como muitos aqui. Cada um, os seus dois lados, não é fazer, não é um todo, tá? É isso, brilhante. É isso, brilhante.